Boa noite. Morte é um tema que costuma ser evitado. Para mim, que nasci espírita, eu não convivi muito com a morte, mas eu convivo desde criancinha com os mortos. Minha mãe é médium, então desde muito cedo eu aprendi a conviver com os mortos e com uma morte que não é definitiva e nem aquela coisa, aquela condenação. E sinceramente, como diz o Woody Allen, eu não tenho medo da morte, mas eu prefiro não estar lá quando ela chegar. Agora, imaginem, cada um de vocês, imaginem que vocês têm uma doença terminal. E o médico lhes dá um único comprimido com as seguintes instruções. Esse comprimido te fará mais forte do que você sempre foi, mais inteligente do que você sempre foi, por quatro anos, exatos, improrrogáveis, inegociáveis. Você sai do consultório, toma o comprimido, e o primeiro ano passa. E passa o segundo ano, passa o terceiro, e você entra no ano derradeiro da sua vida. Seis meses passam muito rápido. Três meses é um ótimo. Falta um mês para a sua morte. Imagine que faltam duas semanas para você morrer. Uma semana não é nada. Cinco dias. Quarenta e oito horas para a sua morte. Exatamente quarenta e oito horas. Você procura o médico, e ele fala, não, eu te dei quatro anos, com mais inteligência do que você sempre teve, com mais energia e força do que você sempre teve. Mas eu te adesei que era improrrogável. E faltam vinte e quatro horas. Doze horas. Seis horas. Você morre dentro de sessenta minutos. Meio horinho. Quinze minutos. O que é que você vai fazer nos últimos cinco minutos de vida que te restam? É possível que você ainda perdoe alguém nesses últimos cinco minutos que você tem? É possível fazer alguma coisa nesses últimos cinco minutos? Vamos botar um vídeo aqui? É só colocar direto? não, não é? Está aqui, não? Está do lado. Está do lado. se eu tivesse um... Se eu tivesse um... Opa... A canetinha está aí. Não, eu quero ligar o negócio. Liga na canetinha. Você falou cinco minutos. Não, não. Eu quero ligar o negócio. Então, se você está... Passa o lado. O que você vai achar? Beleza? Hum? Não, eu quero ligar. Tem que tomar um pouco de força. Então, aberto. Beleza. Beleza. Achou? Ah, sim. Agora você desachou, né, galera? Pronto. Passou mal. Passou mal. Passou mal. Passou mal. Passou mal. A CIDADE NO BRASIL 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 O LUTO, ELE TEM FASES NÉ? QUE A CIÊNCIA DESCREVEU QUE SÃO FASES NATURAIS QUE TODO MUNDO, INCLUSIVO OS ESPÍRITAS PASSE, NÉ? QUE É UMA FASE DE NEGAÇÃO NÉ? ISSO NÃO VAI ACONTECER CONMIGO É UMA FASE DE SURPRESA NÉ? QUE NÃO FOR COM VOCÊ UMA FASE DE BARGAHAR COM DEUS FAZER UMA PROMESSAS, NÉ? PARA DE FUMAR, DE BEBER, DE NÃO SEI MAIS O QUE E TAL UMA FASE QUE NORMALMENTE A PESSOA BRIGA COM DEUS UMA FASE DE ACEITAÇÃO QUE É QUANDO VOCÊ SE CONFORMA COM AQUILO, É INEVITÁVEL E A FASE MAIS PERIGOSA QUE É A DEPRESSÃO A DEPRESSÃO SE FOR MUITO LONGA AI TEM QUE PROCURAR UMA AJUDA MAS ESSAS FASES ASSAS AS FASES NATURAIS COMUNS DO ESTADO DO PROCESSO DE LUTO E UM PARÊNTESI QUE O LUTO NÃO PRECISA SER EXATAMENTE POR MORTE PODE SER O LUTO PARA PERDA DE UM PREVO AS VEZES ATÉ COISAS POSITIVAS VOCÊ MUDAR DE CIDADE MAS AQUELA PERDA TE FAZ MAL E NO FILME ELES PASSAM HOI PASSA POR 3 FASES DO LUTO ELE É... ELE TEM A SURPRESA ELE SE REVOLTA E VEM PRA TERRA VAI ATRÁS DO SEU CRIADOR E É QUANDO O MÉDICO NEGRA, NÉ O CRIADOR FUVOU QUE NÃO, TINHA O QUE FAZER ERA AQUILO MESMO ELE DELICADAMENTE ELIMINA O CRIADOR DELE E... A ACEITAÇÃO E A ACEITAÇÃO DELE É TÃO GRANDE QUE ELE SALVA A VIDA DO CAÇADOR DE QUEM ESTAVA ALI PARA ELIMINÁ-LO MAS... NÓS NÃO ESTAMOS AQUI PARA DISCUTIR ISSO O MAIS INTERESSANTE É... ESSA SENSAÇÃO É A SENSAÇÃO DA FIMITUDE FORA MARCADA É A SENSAÇÃO DE QUE... TUDO AQUILO QUE SE VIVENCIOU VAI TERMINAR NAQUELE DIA NAQUELA HORA E QUE A GENTE TEM CONSCIÊNCIA DISSO SERÁ QUE NÓS FIZEMOS TUDO QUE DEVERÍAMOS O QUE GOSTARÍAMOS MAS AÍ QUANTAS VEZES NAQUELES MOMENTOS DE MAIS DESESPELHO DE MAIOR ANGÚSTIA A GENTE NÃO DESEJOU SER IMORTAL A GENTE NÃO DESEJOU QUE OS NOSSOS PAIS OS NOSSOS IRMÃOS OS NOSSOS FILHOS O FOSSEM E AÍ EU ENTRO NUM CONTO ESPETACULAR DE JORGE LUIS BORGES UM ESCRITOR ARGENTINO QUE SE CHAMA EXATAMENTE O IMORTAL UM SUJEITO UM OFICIAL OUMANO ELE TEM INFORMAÇÕES DE Onde FICAVA A CIDADE DOS IMORTAIS E A FONTE DA VILA ETERNA ELE PEDE AO LIBERADOR SUPRIMENTO OS HOMENS QUE PEGAM O EXERCISTO E PARTE EM BUSCA DESSA CIDADE SÓ QUE A CAMINHADA É MUITO ÁRDOA É MUITO DIFÍCIL E AS PESSOAS OS HOMENS VÃO MORRENDO ATÉ UM PONTO EM QUE ELES SE ABOTINAM E ELE TRAZ PARA NÃO SER MORTO ELE FOGE NUMA MADRUGADA E ACABA MAL TRAFIGO EM CIMA DE UM CAVALO QUASE MORRENDO E ELE CHEGA NUM LUGAR NUM DESERTO NUMA REGÃO PEDREGOSA E ALI TEM UM MÍSERO FILETE DE ACO QUE ELE BEBE AQUILO DESESPERADAMENTE E QUE ERA A TAL FONTE DA VILA ETERNA E ELE COMEÇA A PERCEBER QUE EM VOLTA TINHA VÁRIOS VÁRIOS VÉRIOS VÁRIOS VÉRIOS DEITADOS SENTADOS E ELE PROCURA UM CONVERSA COM O OUTRO E NINGUÉM RESPONDE NINGUÉM DÁ A MENOR PELOTA PRA ELE E ELE COMEÇA A ACHAR QUE AS PESSOAS SÃO EXTREMAMENTE IGNORANTES QUE NÃO CONHECEM A ELE EXPLORA A REGIÃO ACABA ENTRANDO NA CIDADE QUE É UMA CIDADE EXTREMAMENTE MUITO DOIDA DEFINAL E UM DESSES VÉRIOS DA VOLTA RESOLVE CONVERSAR COM ELE ESSE SENHOR ERA OMERO O ESCRITOR DA ILÍATRA QUE DEVERIA TER MORRIDO MIL E TANTOS ANOS ANTES E OMERO COMEÇA A EXPLICAR PARA ELE O SEGUINTE NÃO TEM IMPORTÂNCIA VAMOS CORRER PARA QUE EU PRECISO DE RESPONDER HOJE OU NO ANO QUE VEM E ELE COMEÇA A PERCEBER TINHA UM SENHOR DEITADO QUE TINHA TEM PASSARINHA NO PEITO DELO NÃO FAZIA DIFERENÇA QUE VAI MORRER TINHA UM SENHOR CAIO NO BURACO HÁ 70 ANOS E NINGUEM AJUDAVA ELE PORQUE VAI MORRER MESMO E EM CONTRAPOSIÇÃO AQUI O QUE EU DISSE SER IMORTAL É INSIGNIFICANTE COM EXCEÇÃO DO HOMEM TODAS AS CRIATURAS O SÃO PUS IGNORAM A MORTE O DIVINO O TERRÍVEL O INCOMPREENSÍVEL É SABER-SE IMORTAL VOCÊ SABER QUE NÃO VAI ACABAR DEVE SER TÃO INSUPORTÁVEL QUANDO VOCÊ SABER A SUA DAR O QUE DÁ URGÊNCIA O QUE DÁ VONTADE O QUE DÁ MOTIVAÇÃO É A PRECARIEDADE A MORTE O SUA ALUSÃO TORNA PRECIOSOS E PATÉTICOS DOS HOMENS ESTOS COMOVEM POR SUA CONDIÇÃO DE FANTASMAS CADA ATO QUE EXECUTAM PODE SER O ÚLTIMO NÃO HÁ ROSTO QUE NÃO ESTEJA PODISSO O VER-SE COMO O ROSTO DE UM SÔNICO TUDO ENTRE OS MORTAIS TEM O VALOR DO IRRECUPERÁVEL E DO INDITOSO A CONTRAPOSIÇÃO DISSO ENTRE OS IMORTAIS AO CONTRÁRIO CADA ATO E CADA PENSAMENTO É O ECO DE OUTROS QUE NO PASSADO O ANTECEDERAM SEM PRINCÍPIO VISÍVEL OU O FIEL PRESÁGIO DE OUTROS QUE NO FUTURO O REPETIRÃO ATÉ A VERTIGEM NÃO HÁ COISA QUE NÃO ESTEJA COMO QUE PERDIDA ENTRE INFATIGÁVEL ESPELHOS NADA PODE OCORRER UMA VEZ SÓ NADA É PRECIOSAMENTE PRECÁRIO E ESSES ESSAS DUAS HISTÓRIAS ME ACOMPANHAM HÁ MUITOS ANOS E EU VENHO PENSANDO NISTO ATÉ QUE UM OUTRO ESCRITOR ESCREVEU UM LIVRO MUITO BACANO AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE ESSE LIVRO É DE UMA IRONIA A MORTE FICA CANSADA PORQUE O POVO DAQUELE PAIS FALA MUITO MAL DELA E A PRIMEIRA FRASE DO LIVRO É O SEGUINTE NAQUELE DIA Ninguém morreu E os dias vão se passando e a morte não busca ninguém e a morte não busca ninguém e o sujeito é moribundo teve um acidente de automóvel está todo destroçado mas não morre o outro está nas últimas com uma situação terrível e não morre e a coisa vai se agravando os moribundos vão se entulhando e ninguém morre e o governo começa a ficar desesperado porque se ninguém morre a previdência social vai quebrar ninguém vai conseguir sustentar esses hospitais lotados de moribundos e ninguém morre e claro o ser humano de bobo não tem nada alguém descobriu que isso era uma coisa local e bastava que atravessasse a fronteira e nos países vizinhos as pessoas continuavam morrendo então surgiu o câmbio negro da morte o camarada pagava para levar o parente todo estrofiado para morrer o vizinho e bastava morrer porque o problema ela morre e aí fica muito claro que por mais que a gente não queira morrer toda a nossa sociedade é estruturada na nossa possibilidade de morte tudo prevê que se morram aos montes porque senão nós não temos onde pôr tanta gente não temos onde dar saúde dar alimento então o estado os poucos o governo precisa que a gente morra por mais que sonhemos com a imortalidade nós precisamos da morte para que as coisas funcionem nem sempre a morte foi esse esse terror no mundo greco romano então as casas eram construídas ao lado das tumbas paganismo pagão vem do de pagos que era um terreno onde se cultivava a vida a vida pertencia ao sujeito então ele fazia dela o que ele quisesse se ele tivesse doente quisesse matar-se não tinha problema se pedisse ajuda e você o matasse também não tinha problema porque a vida é sua pertence a você e você faz dela o que você quiser mas é no pagos o sujeito eles eles cultivavam a memória dos ancestrais toda a casa tinha o seu altar e enterrar o seu ancestral no pagos sacralizava aquele terreno então a morte o morrer era comum as pessoas conviviam diariamente com os seus falecidos Epicuro um filósofo grego escreve uma carta em que ele fala o seguinte entre outras coisas então o mais terrível de todos os males a morte não significa nada para nós justamente porque quando estamos vistos é a morte que não está presente ao contrário quando a morte está presente nós é que não estamos a morte portanto não é nada nem para os vivos nem para os mortos já que para aqueles ela não existe e esses já não são é uma forma bastante interessante de encará-la só que aí vem o cristianismo e o cristianismo criou essa dualidade entre vida e morte o privilégio da vida em detrimento da morte surge no cristianismo a sacralidade da vida a vida é um dom de Deus e cada nós preservá-lo o cristianismo celebra a vida o cristianismo celebra a vida o cristianismo celebra a vida a vida eterna e aí esse La Roche Foucault faz uma frase que é não se pode olhar de frente nem o sol nem a morte estava aí uma grande síntese do medo da morte que surge a partir da idade média o medo da morte é fundador da cultura esse medo funciona como pivô e motor de todas as civilizações a partir do desejo de perenidade se desenvolve as instituições as crenças as ciências as artes as técnicas e mesmo as organizações políticas e econômicas isso foi dito por uma perdeu a formatação estava bem minutinho por uma moça chamada Lucie Desaunier da Universidade Quebec do Canadá ela é uma sócio-antropóloga eu não sei o que que faz uma sócio-antropóloga e aí a gente entra em outra discussão muito comum eu quero morrer de repente puf não quero sentir dor não quero é a melhor solução segundo o espiritismo não uma doença prolongada prepara prepara o nosso espírito para o desembarque na vida espiritual e prepara também a família tem um site que chama Vamos Falar Sobre Luto nesse site tem um depoimento de uma moça chamada Fernanda Ferraz Figueiredo muito bonito muito bonito sobre a doença do pai dela o pai dela é diagnosticado com câncer metástica não tinha solução poucos meses de vida foram cinco meses e eles contrataram uma médica que chama Ana Quintana Arantes Ana Cláudia Quintana Arantes e essa médica ela tem um enfoque muito interessante ela tem um enfoque muito humano nesse cuidado que ela chama de cuidados paliativos que os cuidados paliativos na verdade são uma forma de preparar a pessoa com dignidade ela e a família e aí a Fernanda fala fizemos juntos o processo de despedida desatamos nós e as mágoas e abrindo as armaduras para o amor o conforto e o carinho ela fala nesse depoimento que a mãe dela jamais sentiu no pai no marido né tanta amorosidade quanto nesse período e a doutora Ana Cláudia fala que se a morte fosse uma personagem a principal característica seria a amorosidade e aí não é a gente falar que ah não nós somos espíritas ou se você tiver um apoio dói, dói muito vão ter dias muito difíceis tem uma psicóloga espírita chamada Deus Assamu ela é especialista e ela fala o seguinte ela um dia chegou no hospital para atender uma paciente e a filha dela doente fala com ela a minha mãe não quer que eu entre ela quer que eu esteja forte o bastante para entrar lá e não desabar diante do meu pai e ela faz uma pergunta interessante mas vem cá o que que o seu pai vai pensar de uma filha única que entra e não sente merda a hora que você sair ele vai me perguntar mas ela não gosta de mim? você tem que entrar lá com a sua verdade se você desabar você fala pai, está difícil por amor se você não desabar você fale seja verdadeiro não engane a médica que criou o processo esse protocolo do processo de luta ela falou que no momento da morte ou no momento que antecede a morte todo mundo quer falar nisso por mais medo que todo mundo tem as pessoas querem falar as pessoas querem entender o que está acontecendo e a Fernanda disse aprendi que quando vivemos a experiência da morte abrindo espaço para olhar positivo que a dor e o medo mascaram conseguimos passar pela perda de forma transformadora e arrisco dizer menos devastadora a morte é quem mais sabe sobre a vida e sobre o que é realmente importante se a morte fosse uma personagem sua característica principal seria amorosidade o espiritismo matou a morte isso é muito comum de se dizer não ou sim depende do informe o espiritismo matou a morte material aquela morte que te leva para sempre para o inferno ou para o céu imutável irreparável essa realmente foi morta mas para a gente como espírita a morte é como se fosse um encerrar de um ano letivo chegamos às provas finais e vamos descobrir se o que estudamos até aqui é o suficiente ou se nós vamos repetir geral ou se teremos que voltar para aprender tudo de novo a possibilidade de comunicação com os mortos né a possibilidade de a gente saber como estão os mortos como estão os parentes é é extremamente confortador é dar dignidade para essas mortes que aliás é um termo que a gente tem que acostumar a falar né morte a morte na nossa visão é o início ou reinício da verdadeira vida não devemos terminar a nossa própria casa ou pelo menos não deveríamos temê-la se soubermos que quando chegarmos lá vai estar tudo organizadinho ou pelo menos as coisas a faxina já começou do contrário espiritamente falando não sei nem se existe essa palavra podemos encarar a morte como encerrada aquela jornada encarnatória em que deveríamos ter cumprido compromissos anteriormente assumidos com pessoas como vivemos em vida ao nos depararmos com ela eu não resisti né fatalmente perguntamos cumprimos a nossa jornada contenta e fazendo essa essa exposição eu me lembrei de uma das primeiras palestras que eu assisti aqui no GKAT feita pelo Davi eu acho que é planejamento desencarnatório não é isso? eu acho que é isso eu gostei muito é planejamento desencarnatório não é desencarnatório é e e ele fala exatamente isso que a gente tem que viver preparando o nosso desencarno preparando para que ao desencarnar a gente não tenha lá muitos de sabores porque a gente sempre vai ter algum ah lá nós vivemos hoje preparando-nos para a nossa verdadeira vida se a gente fosse escolhido hoje de surpresa pela morte estaríamos tranquilos para desembarcar na vida espiritual ou seríamos pegos de calça curta como se dizia antigamente para viver plenamente é preciso aceitar a morte porque a morte nos leva a pensar o sentido da vida é Mahatma Gandhi uma vez foi perguntado é o que o senhor qual mensagem o senhor daria né para a Índia isso antes dele ser pouco antes dele ser assassinar e ele respondeu a minha mensagem é a minha vida a vida ela só tem sentido ou ela ganha muito sentido quando ela se encerra quantas vezes pegamos um livro e só entendemos no final ou no filme que tudo se desvenda na última cena a morte dá urgência mas dá sentido a tudo que nós fizemos até então Mário Quintana fez esse poema muito bonito chama Rua dos Cataventos o número 19 dessa rua minha morte nasceu quando eu nasci despertou, balbuciou, cresceu comigo e dançamos de roda ao luar amigo na pequenina rua em que vivi já não tem mais aquele jeito antigo de rir e que, ai de mim, também perdi mas ainda agora a estou sentindo aqui grave e boa a escutar o que me diga tu que é minha doce prometida nem sei quando serão as nossas bodas se hoje mesmo ou no fim de longa vida e as horas lá se vão loucas ou tristes mas é tão bom em meio às horas todas pensar em ti saber que tu existes não sei se chega a ser tanto assim né? não sei mas ele já devia ser feito é limpa de escrever e ai eu me lembrei aqui de uma entrevista de Oscar Niemeyer ele por 103 anos entrevistam né? e ele fala já tá bom já fiz 100 anos já comemoramos agora eu tô cansado agora já tá na hora de ir então mesmo né? as vidas prolongadas e ricas como era dele aos 102, 103 anos ele tinha grupos de estudos ele reunia uns amigos pra debater assuntos na casa dele e tal ainda assim ele estava cansado pra encerrar eu extraí um trechinho de uma palestra do Haroldo talvez a maioria das pessoas conheça mas o Haroldo é muito bom e o que ele fala é melhor ainda que uma das mais lindas do Espiritismo é nos livrar do desespero do tudo a perda de um ente querido a perda de alguém que amamos a perspectiva de uma separação eterna e a perspectiva do fim de tudo com a morte é uma das ideias mais aterradoras que o Espiritismo soube afastar com a maravilha do esclarecimento da possibilidade de comunicação entre aqueles que já atravessaram os portais da morte e nós que ainda estamos em provas e extensões no corpo físico esse fato extraordinário a prova da imortalidade da alma por si só nos conduz às mais profundas reflexões porque altera de modo substancial o ato dos nossos valores altera a nossa vista de prioridades a perda da imortalidade da alma nos dá uma dignidade sem igual nós caminhamos diz Kardec em meio às lutas aos sofrimentos aos desafios aos tropeços às percepções às agressões caminhamos de cabeça para a vida porque está dentro toda luta que toda prova é nuvem batalheira no céu da nossa evolução espiritual nos aguarda a vida no mundo espiritual a vida futura como dizia Kardec e isso nos dá uma esperança serena não sem dor não sem lágrimas não sem suor mas uma esperança serena que nos permite caminhar sabedores de que a nossa imortalidade é a maior herança nosso Criador poderia ter nos dado é isso para quem crê na vida imortal não há por que comer a morte mas que o nosso plano desencarnatório esteja tão bem feito quanto distante ae disse estra tira e apagando as lhe estra via tira